Alô São Paulo, alô Brasil, estamos começando mais um Arena Certa Meija na TV pra todo o Brasil. Direto aqui do restaurante Feijão de Corda, a casa mais nordestina de São Paulo. E é com essa banda gostosa, tocando um clássico da música brasileira, brasileirinho que começamos o Arena Certa Meija na TV. Você gosta de samba? Você gosta da música brasileira? É aqui o Arena Certa Meija na TV, foi feito pra você que trabalhou a semana inteira. Então fica aqui porque tem muita gente boa pra cantar hoje no Arena Certa Meija na TV. Para aí, desgraça! Isso, que banda boa danada. Se eu pudesse deixar vocês tocando o dia inteiro, entendeu? Mas nós temos um motivo. Em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês pela presença. Eu não vou falar não que daqui a pouco o cantor fala com vocês, que é muito homem, entendeu? Eu tenho um problema com isso aí. Mas parabéns pelo som, viu? Rapaz do Cavaquinho. Samba sem Cavaquinho não existe samba, né? Mas nada melhor do que chamar ele, né? Ele que faz parte dessa banda que acompanha ele. Esse artista que está despontando pra todo o Brasil. Um dos artistas que já está tocando nas rádios. Ele tem música própria, tem talento. Por isso que está no Arena Certa Meija na TV. É com o imenso prazer que eu queria chamar aqui. Murilo! Desde pra cá, vamos aplaudir? Vamos! Vamos tirar a onda, vambora! Por favor, não me olhe assim Se não for, por viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto vai Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai Sem entregar Nosso caso não pode Vazar É tão bom se querer, se querer Sem saber como vai Como vai Terminar Onde A lucidez Se aneaga Pode Te deixar Quando a solidão Apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Vamos tirar a hora Estarei por Laraiá Ó-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Se não for, vou viver só para mim Aliás, 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 aliás Aliás, isso acontece Tanto faz, tanto faz Tanto faz, já nem fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode É tão bom se querer, se querer Sem saber como vai Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por laraiar Olha o céu! Laraiaraiaraiar Laraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiaraiar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Encontrei com você no Espaço das Américas, olhei você no palco, não tive coragem no seu camarim, você passou aqui, né? A gente nem se cumprimenta, mas tudo bem, Deus abençoe a sua carreira, continua abençoando, mas não se esqueça do passado, você passou aqui, tá bom? Tá falado. Murilo, eu queria agradecer a rapaziada do samba e você sabe que o Jeff é meu irmão, meu parceiro, nós estamos juntos misturados, precisar de mim, desse espaço aqui, estamos juntos, tá? Após a oportunidade. J.L.S. Produções, o número é 011-94253-5449, 94253-5449, J.L.S. Produções, é o Jeff. O Jeff é gente boa, né, rapaz? Gente boíssima. Mas se puder evitar, né? Ô, Jeff, obrigado pela presença, meu parceiro, meu irmão. Eu queria agradecer mais uma vez essa banda maravilhosa, eu queria que você cantasse mais, eu vou ali agradar o meu patrão, mas eu queria que você cantasse mais, pode ser? Vamos cantar, vambora. Eu vou, mas eu volto, você não sai daí que você vai ficar com o melhor do samba com o Murilo e essa banda maravilhosa. Vambora, vamos cantar. Hora do show, vai e começa, mais um pagode barrapa, fica à vontade, sinta-se em casa, vem a coxir, chega pra cá. O som da rua é na raça, muito balanço e pegada, bandeiro, repique, tantanja e são afinados. Os moleques são puro talento, eles são abusados, é coisa linda, vira minha percussão, tô no clima da enfocação. Nessa chuva de samba, o que eu quero é me molhar, vamos? Só falta você pra me dizer no pé, arrasta a cadeira, levanta a poeira, entre nessa onda com a gente, já é. Só falta você pra me dizer no pé, arrasta a cadeira, levanta a poeira, entre nessa onda com a gente, já é. Vambora, gente, bora! Hora do show, vai e começa, mais um pagode barrapa, fica à vontade, sinta-se em casa, vem a coxir, chega pra cá. O som da rua é na raça, muito balanço e pegada, bandeiro, repique, tantanja e são afinados. Os moleques são puro talento, eles são abusados, é coisa linda, vira minha percussão, eu tô no clima da enfocação. Nessa chuva de samba, o que eu quero é me molhar, só falta você pra me dizer no pé, arrasta a cadeira, levanta a poeira, entre nessa onda com a gente, já é. Só falta você pra me dizer no pé, arrasta a cadeira, levanta a poeira, entre nessa onda com a gente, já é. E só falta você pra me dizer no pé, arrasta a cadeira, levanta a poeira, entre nessa onda com a gente, já é. E só falta você pra me dizer no pé, arrasta a cadeira, levanta a poeira, entre nessa onda com a gente, já é. Você que tá em casa e tá assistindo na Arena Sertaneja na TV, hoje eu tenho uma dica super especial pra vocês. Eu queria falar da Drica Make, uma empresa com mais de 7 anos no mercado, mas pra falar melhor da Drica Make, que eu estou aqui com os proprietários, com a Adriana e com o Sandro. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Tudo bem, Sandro? Tudo bem. Prazer em receber vocês no Arena Sertaneja na TV. Mas vamos falar da Drica Make, a Drica Make tem uma variedade de maquiagem nacional importada. Me fala do seu catálogo. Sim, temos uma variedade muito grande na linha infantil, uma variedade de marcas. Temos a linha labial também, gloss, batons, pó compacto, base, sombra. Temos também vários modelos, os kits completos, só sombras também, maletas com maquiagem, só as maletas também, cílios, postiço, uma especialidade em pincéis. Temos uma variedade muito grande na linha de pincéis. Por isso você que está em casa, você tem uma loja, você quer ganhar dinheiro, você quer fazer economia, mas economia com qualidade, porque a Drica Make, ela vende produto de qualidade e tem preço. Então eu queria falar com o Sandro, que vai passar o telefone, vai dar uma ligadinha, vai fazer um orçamento sem compromisso e vai conhecer toda a linha de produto da Drica Make. Sandro, vamos falar o telefone da Drica Make? Vamos lá, Batista. 011-3227-7560. Vem pra Drica Make fazer o seu orçamento. A Drica Make está localizada aqui do lado da Rua 25 de Março, aqui na Barão de Duplá. Qual o número que é? Isso, estamos aqui na Rua Barão de Duplá, de 594, cumprimento A. Por isso, o que você está esperando? Você que está em casa, está no Brasil inteiro, está assinando a Arena Sertaneja na TV? Vem pra Drica Make, vem comprar barato, vem com a gente. E aí, meus amigos, nós estamos de volta na nossa Arena Sertaneja na TV para todo o Brasil, direto do Feijão de Corte é de Santana, a casa mais nordestina de São Paulo. Agradecendo mais uma vez aos parceiros, a Drica Make, meu muito obrigado, ao Laboratório Nox do Brasil e todos vocês que estão em casa curtindo o melhor da moda sertaneja, o melhor do forró, que aqui é eclético, aqui passa todos os gêneros musicais, entendeu? Mas nada melhor do que chamar eles, eles estão de volta Meus parceiros, meus irmãos, estão de lançamento Sempre que eu chamo eles vêm E estão aqui, Caju e Castanha Beleza, Batista Isso aí, garoto, vamos embora Se você está sofrendo é porque tu não pensa O coração tá doendo é porque tu não pensa Você não para com ninguém porque você não pensa Deixa as novinhas pra lá e vai aprender a amar Uma mulher de quarenta Se eu pudesse eu ia pedir pra Deus Uma mulher de quarenta prontinha pra me amar De preferência uma loira de olho verde Pra que mata a minha sede quando a gente se casar A mulher de quarenta ela te dá amor A mulher de quarenta ela sabe amar A mulher de quarenta ela te dá carinho Ela te ama com respeito e com medo de machucar A mulher de quarenta tem inteligência A mulher de quarenta sabe conversar A mulher de quarenta cuida bem do homem É uma chefe de família difícil de errar Se você está sofrendo é porque tu não pensa O coração tá doendo é porque tu não pensa Você não fala com ninguém porque você não pensa Deixa as novinhas pra lá e vai aprender a amar Uma mulher de quarenta Se eu pudesse eu ia pedir pra Deus Uma mulher de quarenta prontinha pra me amar De preferência uma loira dos olhos verde Pra mim mata a minha sede quando a gente se casar A mulher de quarenta ela te dá amor A mulher de quarenta ela sabe amar A mulher de quarenta ela te dá carinho Ela te ama com respeito e com medo de machucar A mulher de quarenta tem inteligência A mulher de quarenta sabe conversar A mulher de quarenta cuida bem do homem É uma chefe de família difícil de errar Se eu pudesse eu ia pedir pra Deus Uma mulher de quarenta prontinha pra me amar De preferência uma loira dos olhos verde Pra mim mata a minha sede quando a gente se casar A mulher de quarenta ela te dá amor A mulher de quarenta ela sabe amar A mulher de quarenta ela te dá carinho Ela te ama com respeito e com medo de machucar A mulher de quarenta tem inteligência A mulher de quarenta sabe conversar A mulher de quarenta cuida bem do homem É uma chefe de família difícil de errar Vamos aplaudir Vamos aplaudir Caju e castanha Que prazer receber você Prazer todo nosso prazer, obrigado pela paciência você é do ramo, você sabe que tem dia que sai como é que está Cajui Castanha, trabalhando? graças a Deus, tudo na paz, tranquilo todo dia na Rádio Capital graças a Deus, Cajui Castanha, Romero Silva Edson Júnior, rei do cabaré festa é grande na Rádio Capital ninguém me leva, né? a porta está aberta, é que você trabalha muito e não tem muito tempo está meio aberta, está escancarada eu sempre fico feliz quando eu convido vocês pra vir no programa, que vocês vêm me emprestigiar cadê aquele empresário que está me devendo, Nerivan Silva? o Nerivan Silva, né rapaz, ele já sumiu já foi, já desapareceu ele falou que estava com cheque pra me dar só esse tempo eu desci ele vai procurar o fundo do cheque por aí olha o Nerivan Silva Nerivan Silva na RedeTV todos os sábados às 14 horas, estamos juntos e misturados, meu parceiro, meu irmão eu queria dizer pra vocês que o tempo é curto pra gente falar entender que vocês estão atrasados a culpa é minha, não é de vocês não, não sabe eu não imagina mas vocês estão viajando o Brasil inteiro, né? viajando o Brasil todo e quero falar também da literatura de Cordel que vai sair do Caju e Castanha escrita pelo Luiz Wilson vamos mandar um abraço Luiz Wilson, rádio imprensa Luiz Wilson Luiz Wilson Luiz Wilson, vem cá Luiz Wilson escreveu um Cordel aí maravilhoso Dantas tá aí também Dantas do Forró doutor Joaquim, né? doutor Joaquim depois eu vou tomar aquela cachaça viu doutor Joaquim? é isso aí, nosso amigo né? é, gente boa demais o Baldi Coqueiro tá só de olho Baldi Coqueiro é uma fera, é uma fera é uma fera e todos vocês aqui, né? mas sempre que eu recebo vocês eu me lembro da de uma música do Edson Júnior rapaz ah rapaz o Edson Júnior o Edson Júnior o Edson Júnior o Cabaré o rei do Cabaré mas ele fez uma música, né? que fala de Deus, né rapaz ah sim, busque Deus na sua vida busque Deus na sua vida tudo vai dar certo e dá mesmo e essa música quatro anos atrás eu passava pelo momento difícil e eu comecei a ouvir o Edson Júnior e eu vou te contar que me fez bem aquela música e quando busca Deus tudo dá certo você sabe que dá Caju e Castanha telefone pra show é daquele empresário lá? é Filipe Furtado é Filipe Furtado 011 011 96425 777 96425 777 777 olha a minha mulher de 40 que maravilhosa, né? é a mulher de 40 essa é a mulher de 40 essa é de 35 essa é de 30 essa é de 30 aqui é Leandro os olhos claros essas mulheres são gente boa mas se você puder evitar é melhor ainda obrigado mais uma vez pela presença eu vou ali agradar o meu patrão mas eu queria que vocês cantassem mais vamos embora eu vou mas eu volto vocês ficam com eles o rei da embolada Caju e Castanha obrigado vamos embora segura Luiz Wilson vamos embora esse recado de amor com beijo e flor não é meu não e de quem é cachorro? deve ser do João deve ser do João esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não e de quem é seu cachorro? deve ser do João deve ser do João 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 é um caboclo solteiro que vive com a gente aí nas trocada no futebol da semana pescaria e cavalgada ele é pedido a malandro vive treinando com a mulherada pega o celular da gente e a carangue emprestada pega o celular da gente e a carangue emprestada esse recado de amor com beijo e flor não é meu não e de quem é cachorro? deve ser do João deve ser do João esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não e de quem é seu cachorro? deve ser do João deve ser do João João é um parceiro mala que nunca traz uma cerveja gelada mas ele é rato no truco e é quem arranja as peladas ele não gasta dinheiro só fica encostado na turma casada pega o celular da gente e a carangue emprestada pega o celular da gente e a carangue emprestada esse recado de amor com beijo e flor não é meu não e de quem é cachorro? deve ser do João deve ser do João esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não e de quem é seu cachorro? deve ser do João deve ser do João João é um parceiro mala que nunca traz uma cerveja gelada mas ele é rato no truco e é quem arranja as peladas ele não gasta dinheiro só fica encostado na turma casada pega o celular da gente e a carangue emprestada pega o celular da gente e a carangue emprestada esse recado de amor com beijo e flor não é meu não e de quem é cachorro? deve ser do João deve ser do João esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não e de quem é seu cachorro? deve ser do João deve ser do João esse recado de amor com beijo e flor não é meu não deve ser do João deve ser do João esse lingerie jogado no banco do carro não é meu não deve ser do João deve ser do João simbora! eu sou criador de gado há mais de 20 anos por isso eu sei do que eu estou falando Anabolic é o produto para melhorar o desempenho do seu rebanho Anabolic é um produto inovador pronto para o uso com 21 ativos completo e único que garante o maior desempenho do rebanho use Anabolic eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados esse eu uso e recomendo já estou de volta porque depois do caju e castanha ter cantado bonito a arena sertaneja não pode parar mas eu queria mandar aqui alguns abraços um abraço ao Luiz Wilson da Rádio Imprensa nosso parceiro poeta de bom gosto Afatel Barbosa também nosso artista um abraço também a todo o pessoal da Rádio Capital João Ferreira meu parceiro meu irmão onde eu estou devendo a visita mas vamos embora que ele já chegou é com imenso prazer que eu recebo pela primeira vez na Arena Sertaneja na TV mais um artista mais um poeta vem pra cá Romero Silva! No saco de estopa com embri amarrado eu tenho guardado é a minha paixão uma bota velha um chapéu cor de ouro bainha de cor e um ré e um facão tem um pavis fora um arreio, um laço um cunhal de aço e um rabo de tatu tem uma guaiaca ainda perfeita caprichada e feita só de godo um lampeão quebrado só resta o pavio pra lembrar o frio eu também guardei um pelego bravo que perdeu o pelo apesar do zelo com que eu cuidei também o cachinho de cano do longo quantos pernelongos como eu espantei o estribo esquerdo que eu guardei com jeito porque o direito na cerca eu quebrei a nota fiscal já toda amarela na primeira cela que eu mesmo comprei lá em soledade na casa da cinta duzentos e trinta na hora eu paguei também o recito já todo amassado primeiro ordenado que eu faturei é a minha traia no saco amarrado no campo encostado que eu sempre guardei pra mim representa um belo passado a linda de gado do que eu sempre gostei assim enfrentando um trabalho duro eu fiz o futuro sem violar a lei o saco é relíquia com meus apetrechos não vendo e não deixo ninguém pôr a mão nos trancos da vida segurei o taco e o ouro do saco é a recordação romero silva que prazer em receber você tudo bem romero beleza vamos falar aqui nesse trem aqui tá ligadinho pode falar opa alô 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 beleza maravilha tudo bem tudo bem batista maravilha cara você chegou você tá fazendo a rádio capital bem rápido né tem tempo é curto né é rapaz tô fazendo a rádio capital essa moda é do meu amigo paraíso do Caetano Eber paraíso e Caetano Eber meu amigo paraíso da dupla é o do paraíso né o paraíso pra quem não sabe é casado com a Yara que é filha do Zé Fortuna né um dos maiores compositores do Brasil Zé Fortuna deixou aí como poeira um legado de música se nós for falar aqui vai demorar três dias bastante bastante grande compositor e hoje o paraíso tem uma dupla né também né segue o trabalho dele e escreve muito bem franguinho na panela é do paraíso também né grande compositor e o Mocoque e Paraíso continua trabalhando continua trabalhando um abraço carinho meu ao Mocoque e Paraíso essa dupla que eu gosto um abraço do Romero Silva Romero Silva poeta, radialista tudo bem é rapaz estamos por aqui graças a Deus um prazer imenso estar no seu programa imagina Batista, Alencar é mandar um abraço também para o nosso amigo Luiz Uilson Luiz Uilson nosso parceiro já falamos dele Patel Barbosa e eu ouço o seu trabalho na minha casa e aquela música a despedida do vaqueiro né rapaz é o último adeus do vaqueiro nossa senhora que moda de quem que é aquela moda é do poeta Louro Branco eu quero que você volte aqui um dia para fazer ela opa vamos cantar com certeza vou falar o telefone para show você quer levar o poeta para fazer um show é 011 é 011 São Paulo 982 45 22 66 011 982 45 22 982 26 queria agradecer você pela presença mas eu vou ali agradar meu patrão você canta mais? beleza vamos mais uma você fica com Romero Silva eu vou mas eu volto não saia daí quero falar sobre o sul e o nordeste nossos costumes nosso povo nosso chão o nordestino toma cachaça da boa já os gaúchos tomam muito chimarrão no meu nordeste tem festa de vaquejada lá em Barretos tem a festa do pião lá em São Paulo tem padre Marcelo Rossi no Ceará o padre Cícero Romão sou nordestino sou brasileiro sou forrozeiro sou beta-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago-rago Para morar lá em outra dimensão O Daniel tem saudade de João Paulo O Leonardo sente a falta do irmão No Rio Grande o saudoso Teixeirinha Deixou de luto o meu pobre coração Luiz Gonzaga com sua triste partida Deixou de luto meu Nordeste, meu sertão Sou nordestino, sou brasileiro Sou forrozeiro, sou maqueiro, sou vião Sou nordestino, sou brasileiro Sou repentista das quebradas do sertão Sou nordestino, sou brasileiro Sou forrozeiro, sou maqueiro, sou vião Sou nordestino, sou brasileiro Sou repentista das quebradas do sertão Sou nordestino, sou brasileiro Sou forroseiro, sou maqueiro, sou pião Sou nordestino, sou brasileiro Sou repentista das quebradas do sertão Sou nordestino Você que está em casa e está assistindo a Arena Sertaneja na TV Hoje eu tenho uma dica super especial para vocês Eu queria falar da Drica Make, uma empresa com mais de 7 anos no mercado Mas para falar melhor da Drica Make, eu estou aqui com os proprietários Com a Adriana e com o Sandro Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Sandro? Prazer em receber vocês no Arena Sertaneja na TV Mas vamos falar da Drica Make A Drica Make tem uma variedade de maquiagem nacional importada Me fala do seu catálogo Sim, temos uma variedade muito grande na linha infantil Uma variedade de marcas Temos a linha labial também Gloss, batons, pó compacto, base, sombra Temos também vários modelos, os kits completos Só sombras também Maletas com maquiagem Só as maletas também Círios, postiços Uma especialidade em pincéis Temos uma variedade muito grande na linha de pincéis Por isso você que está em casa, você tem uma loja Você quer ganhar dinheiro Você quer fazer economia Mas economia com qualidade Porque a Drica Make, ela vende produto de qualidade E tem preço Então eu queria falar com o Sandro Que vai passar o telefone Vai dar uma ligadinha Vai fazer um orçamento sem compromisso E vai conhecer toda a linha de produto da Drica Make Sandro, vamos falar o telefone da Drica Make? Vamos lá, Batista 011-3227-7560 Vem para a Drica Make Fazer sua assa Adriano, a Drica Make está localizada aqui do lado da rua 25 de Março Aqui na Barão de Duplá Qual o número que é? Isso, estamos aqui na rua Barão de Duplá De 594, cumplimento A Por isso, o que você está esperando? Você que está em casa, está no Brasil inteiro Está assinando Arena Certa e Neve na TV Vem para a Drica Make, vem comprar barato Vem com a gente Está virando moda, meus amigos Você assistiu Arena Certa e Neve na TV Já é moda, nem está virando Porque são oito anos no ar Agradeço mais uma vez Você que nos assiste Mas depois do Romero Silva ter cantado bonito Tem mais gente boa para cantar no Arena Certa e Neve na TV Com imenso prazer que eu recebo meu parceiro, meu irmão Direto do Piauí Lançamento é Milton Ribeiro, o rei do piseiro Só a roupa e o boné, papai Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é Vixi, a mulher me confundi Agora ela rasga os pães de prazo Milton Ribeiro, o rei do piseiro Eu sou casado, mas já fui da putaria Acontece que hoje em dia eu tô bastante mudado Tô apertado e depois o vídeo vaza Grupo do WhatsApp, minha mulher recebeu Tem um gaiaco com a roupa igual a minha Bochana pisadinha, ela jura que sou eu Mas acontece que o piseiro é diferente Eu sou inocente, esse cara não sou eu Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é É só a roupa e o boné, mulher O piseiro vem a diferença Milton Ribeiro, o rei do piseiro Eu sou casado, mas já fui da putaria Acontece que hoje em dia eu sou bastante mudado Tô apertado e depois de um vídeo vazar No grupo do WhatsApp minha mulher recebeu Tenho gaiato com a roupa igual a minha Rochando na pisadinha, ela jura que sou eu Mas acontece que o piseiro é diferente Eu sou inocente, esse cara não sou eu Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, só a roupa e o boné Ei, mulher, parece que tu bebeu Esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é Vixe, Maria, onde é que eu vou dormir hoje? Ô, Milton Ribeiro O rei do piseiro William, me dê um CD do Milton Ribeiro aí Pode entrar aqui, William, pode entrar aqui Aplaudir o William O disco, os parceiros Rapaz do céu, eu dancei ali, eu tô com algum problema Entendeu? Eu dancei uma música só, deu uma dor nas costas aqui Será que tem alguma coisa a ver com a idade? É os 30 anos chegando É os 30 anos chegando, né? Milton Ribeiro, dancei um piseiro ali, deu uma coisa ruim aqui na coluna Você já está lançando música nova, né? Já está trabalhando música nova, daqui a pouquinho tá pronta, né? Já está saindo do estúdio É que hoje, Batista, as músicas, elas passam muito rápido, né? Eu lancei CD tem uns 5 meses E a gente já tá com outra música nova aí, tocando na internet, o pessoal Graças a Deus Essa música tocou bem, né? Tocou bem, tocou bem A roupa e o boné A gente tá vendo aí que a música chama Eu vou chamar o Vá Eu não fui mais lá no seu show Porque ter uma mulher lá no seu show começou a me perseguir, entendeu? Aí a mulher queria saber a minha vida toda Queria me entrevistar, entendeu? Aí eu não fui mais lá, não Fiquei com medo daquela mulher, viu? Tem muito Você já mudou de lugar de show? Ainda não Então, quando você mudar, você me avisa que eu não vou lá naquele lugar, não A mulher é danada pra entrevistar a gente, rapaz A mulher, 3 horas da manhã, a mulher queria falar Rapaz, você vai no piseiro e se arruma Se arruma a dor de cabeça Aí a mulher ligava 3 horas da manhã, eu falava A mulher, não é hora de ligar, não Ela falava que eu quero conversar Aí eu falei, liga lá, não fala que eu te escuto lá, entendeu? O povo lá não fala que eu te escuto E fica a noite toda, né? Eu não, deixa eu dormir, né? Ai, Milton Ribeiro, bom demais receber você E você tá trabalhando? Graças a Deus, meu Batista A gente trabalha bastante aqui em São Paulo Segunda a segunda o pau quebra, né? Rapaz, a gente todo dia a gente tá na batida da cidade Graças a Deus Fazendo o que fizeram Zero um ano em São Paulo? Zero um ano em São Paulo, nove Nove e um vinte e oito Oito três e sessenta Zero um ano em São Paulo Nove e nove e um vinte e oito Oito três e sessenta Lembrando que esse é o Zap, viu? Esse é o Zap, ó Esse telefone é pra show Vem cá, ô demônio Você que liga De madrugada Ele tá trabalhando Esse telefone é pra show, tá bom? Não ligue se não quiser show Só pra show Isso é pra trabalho Eu queria deixar o meu telefone também Pra show, tá? Deixa aí Pode falar Você que quer me contratar Entendeu? É o meu telefone Você quer cantar no Arena Sertaneja na TV 011-962-92-9900 Meu Instagram Arena Sertaneja na TV Me siga lá, viu? Mas cuidado que eu tô devendo pra muita gente Esse negócio de me seguir Milton Ribeiro Irmão Eu queria agradecer você pela presença Mas você canta mais? Satisfação Eu vou Mas eu volto Mas você fica com ele O Rei do Piseiro Milton Ribeiro E você dança Dança papai Ô saudade Essa minha galera lembra A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega o cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber o meu Você não sabe mais dos meus problemas Então me deixe resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor E não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua diferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Obrigado Vamos aplaudir Milton Ribeiro Rei do Piseiro Obrigado meu pastor Aqui na fazenda eu só uso anabólico da Nox E de mamã pra caducando O que garante maior produtividade E claro mais rentabilidade Anabólico é um produto inovador Pronto para o uso com 21 ativos Completo e único Que garante o maior desempenho do rebanho Está engordando né seu Sérgio O senhor não O gado seu Sérgio O gado ué Anabólico o novo rei do gado Esse é o uso e recomendo Oi meus amigos Que esse som gostoso da banda grafita Nós estamos de volta com o nosso Arena Sertanês na TV Que é bom demais tocar de vez em quando esse som Para relembrar o sucesso dos anos 80 Você dançou nos anos 80 Na época discoteca Mentirosa Você dava lá Bom também Mas é com imenso prazer que eu recebo gente boa no Arena Sertanês na TV Ela está de lançamento Pela primeira vez vem apresentar o seu trabalho aqui com a gente Eu estou muito feliz Vem pra cá Vanessa Martins Essa pegada Tá na balada Vou te ensinar como é que é Você vai na proa Maré tá boa Te embala na ponta do pé Essa levada É cingada Todo mundo tá curtindo esse som É diferente É empolgante De te pôr mais volume Nesse alto-falante Pra se menina Essa galera Curtir o som Aí já era Vai rolar Curtição Azaração Vai tremer Pancada Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Essa pegada Tá na balada Vou te ensinar como é que é Você vai na proa Maré tá boa Te embala na ponta do pé Essa levada É cingada Todo mundo tá curtindo esse som É diferente É diferente É empolgante De te pôr mais volume Nesse alto-falante Pra se menina Essa galera Curtir o som Aí já era Vai rolar Curtição Azaração Vai tremer Pancada Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Vou te pegar Te pegar a senhora, a senhora, a senhora Só pra te avisar, eu vou te pegar assim, ó, tá? Tá bom? Bão também Vocês viram que ele aprendeu rapidinho, né? Que refrão bom, viu? Passa lá, só depois lá, entendeu? Ouvida mais ou menos, música boa de quem é essa letra, Vanessa? Bem, essa música pegada na balada de uma amiga chamada Ana Nery Ô, Ana Nery, vamos dar um abraço Porque é bom a gente sempre falar do compositor Porque não existe artista sem compositor, né? Sem compositor não tem cantor, né? Com certeza E ela fez essa moda, você pega um batidão gostoso, né? Atual, né? Que a rapaziada tá curtindo Eu fico muito feliz em receber você No nosso Arena Sertaneja na TV Você é de Guararema, em São Paulo? Guararema, aqui pertinho da capital, né? Bem pertinho, interior, cidadezinha gostosa É bom demais Eu sempre digo pras pessoas que a melhor cidade É aquela cidade que a gente nasceu, né? Entendeu? Eu vou falar o nome da minha cidade Tá lá no mapa, é Buriti do Tocantins, viu? Pode procurar, se der risada, viu? Tá lá no mapa Buriti do Tocantins Alô, meu Tocantins Meu carinho, meu abraço Eu não nego as raízes, viu? Minha cidade é pequenininha Qual é a sua cidade? Eu fui no Tocantins, mas eu não achei essa cidade, não Você foi no Tocantins comigo Você sabe qual é a cidade, sim Tá bom? Você sabe, conhece bem a cidade, entendeu? Você conhece mais do que deveria, tá bom? O Tocantins, tá? Deixa isso quieto Ô, vida mais ou menos Mas voltando a falar do interior Mas você hoje trabalha em São Paulo, na capital? Você toca na capital de São Paulo? Você faz show aqui? Sim, toca aqui em São Paulo Fazemos muito Rio de Janeiro Também em Minas Gerais Bom demais O trabalho tá sendo bem aceito Você nem cobra pra tocar, né? Pra cantar Cobra só pela viagem, né? É só chamar É só chamar a gente tá indo Você cobra só pela viagem Nem pra cantar não cobra nada, né? VM Produções resolve tudo a bagaça Bom demais Quem quis levar até o show? É 011 em São Paulo? Quem quis contratar? Meu telefone é 011-97499-8481 VM Produções Bruno Martins Queria agradecer a nossa amiga, jornalista Fala o nome da mulher lá Que eu esqueci Essa linda, maravilhosa Que é a Ellen Ellen, um beijo Ela que cuida do nosso trabalho na imprensa A Ellen falou que vai trazer um artista aqui Que eu sou super fã Mas eu não posso falar Que ela falou que vai trazer depois, entendeu? Surpresa Ixi, entendeu? A Ellen, eu vou contar Ela tem uns contatos bons, viu? Ela só tem um jeito de andar Mas não é boba não, viu? Vanessa, Mariquita Obrigado pela presença Nossa, Helena Sertanete Fiquei muito feliz Você deixou as suas redes sociais Instagram Tudo certinho Gente, vai estar tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui Tudo no GC aqui No Instagram da Vanessa Instagram Vanessa Martins Oficial Lá eu vou postando tudo Tudo que acontece no dia A gente está lá No dia a dia Eu também posto tudo Até para o povo que eu estou devendo lá O povo, opa Estava na praia, né? Não me empagou, né? Ai, gente Eu queria dizer que agora Você já sabe onde é É só bater na porta e entrar Que a casa é nossa, tá bom? Muito obrigada Você que está em casa Vai ficar com o talento E a beleza De Vanessa Martins Eu vou, mas eu volto E você dança, tá? Quem é um safado? Levante a mão Levante a mão Quem é um safado? Levante a mão Levante a mão Se alguém te chama de safado Tudo bem Pelo que estou vendo Os safados se dão bem Eu que nunca vi um safado Chorando e lamentando Vejo o safado por aí E a mulher a tá pegando Quando o safado termina com a namorada Sai da casa dele Direto pra balada E depois a barra E de cara enxada Vai ligar pra ela Em meia madrugada Coitadinha da menina Tá dormindo Seu safado continua no domínio Ele é espertão Ele é gavião Ele sabe tudo Do universo de menino Quem é um safadão? Levante a mão Levante a mão Quem é um safadão? Levante a mão Levante a mão Se alguém te chama de safado Tudo bem Pelo que estou vendo Os safados se dão bem Eu que nunca vi um safado Chorando e lamentando Vejo os safados por aí E a mulher a tá pegando Quando o safado termina com a namorada Sai da casa dele Direto pra balada E depois a barra E de cara enxada Vai ligar pra ela Em meia madrugada Coitadinha da menina Tá dormindo E o safado continua no domínio Ele é espertão Ele é gavião Ele sabe tudo Do universo feminino Quem é um safadão? Levante a mão Levante a mão Quem é um safadão? Levante a mão Quem é um safadão? Levante a mão Eu sou criador de gado há mais de 20 anos Por isso eu sei do que eu estou falando Anabolic Anabolic é o produto para melhorar o desempenho do seu rebanho Anabolic é um produto inovador pronto para o uso com 21 ativos Complete o único que garante o maior desempenho do rebanho Use Anabolic Eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados Esse eu uso e recomendo Meus amigos já estamos de volta com a nossa Arena Sertanese Para todo o Brasil O programa já está quase no fim Mas eu queria agradecer antes de finalizar esse programa Agradecer a Drica Make Meu muito obrigado A Rede Feijão de Corda Ao Laboratório Nox do Brasil Meu muito obrigado Mas eu queria chamar aqui um parceiro Para a gente falar Vem para cá, Solezan Tudo bem, Solezan? Tamo junto, Batista Tudo bem? Que prazer em receber você No Arena Sertanese Na TV novamente Divulgando esse trabalho para o Brasil inteiro Conversamos Falei, Solezan Vamos mostrar mais as modas E você está de volta Eu fico feliz demais O prazer é meu Estamos a segunda vez aqui Graças a Deus E quem bebeu dessa água Volta, né? A moça falou que Obrigado Ah, isso eu fico feliz demais A moça falou que nós temos que vir mais para cá Para nós ficarmos mais bonitos, né? Realmente É interface Multiface Exatamente É multiface Multiface Chique, né? Chique demais, né? Esse trabalho do Solezan Para todo o Brasil Vou mostrar aqui Exatamente Fechou aqui, né? Aqui nós estamos Se lá na edição não tivesse fechamento aqui Aqui nós estamos A primeira música aqui O Outro em Sua Vida O Outro em Sua Vida Eu não sei se a estreia é bom não, Solezan Esse negócio do Outro em Sua Vida Eu vou pensar nesse caso Aí depois vem Juazeiro Padre Cícero O cheiro do seu corpo E assim por diante Vamos falar É 011 O telefone do Solezan 011 98833 5170 E o meu site é www.solezan.com.br E no Youtube Solezan Se encontra toda a minha discografia O meu trabalho Graças a Deus Obrigado a todos vocês que trabalharam DJ Moisés Eu e Linha Meu parceiro A sua produtora Você fica com Solezan E voltamos na próxima semana Nesse mesmo horário Se Deus quiser ir lá de querer Obrigado Já me cansei de ser um outro em sua vida E dividir o seu amor com outro alguém No meu corpo ainda está a tatuagem São lembranças da passagem Do encontro desse amor A noite vai Você não vem Sinto saudade A falta que você me faz Eu quero é mais E muito mais Quero acordar de manhãzinha com você É perigoso É perigoso Mas por você eu me arrisco Eu viro o bicho Só pensar em te perder No meu corpo ainda está a tatuagem São lembranças da passagem Do encontro desse amor A noite vai Você não vem Sinto saudade A falta que você me faz Eu quero é mais E muito mais Quero acordar de manhãzinha com você É perigoso Mas por você eu me arrisco Eu viro o bicho Só pensar em te perder No meu corpo ainda está a tatuagem São lembranças da passagem Do encontro desse amor A noite vai Você não vem Sinto saudade A falta que você me faz Eu quero é mais E muito mais Quero acordar de manhãzinha com você A noite vai Você não vem Sinto saudade Sinto saudade A falta que você me faz Eu quero é mais E muito mais Quero acordar de manhãzinha com você A noite vai Você não vem Sinto saudade A falta que você me faz Eu quero é mais Eu quero é mais E muito mais Quero acordar de manhãzinha com você A noite vai Você não vem Sinto saudade A falta que você me faz Eu quero é mais E muito mais Quero acordar de manhãzinha com você Obrigado Muito obrigado